É uma crueldade sem tamanho É que ele tem que ser sempre grato Ele tem que ser sempre grato Ele tem que se calar Ele tem que apanhar e ficar quieto Ele tem que Ele não tem direito a nada A participação do Davi Se for pra resumir com a visão da casa Ele não tem direito a nada Ele tem que ser uma decoração na casa Ele não pode falar, ele não pode se mexer Ele não pode comemorar Ele não pode atender o Big Fone, ele não pode jogar Ele não pode fazer nada, é isso que essas pessoas gostariam Quando ele vai No confessionário, ele também tá jogando Ele é um jogador, e ele usou o jogo a favor dele A Pitel poderia ter usado o jogo a favor dela Pra falar que se sentiu assediada Daquela vez, a Vanessa poderia ter Usado isso a favor dela Quando teve a tal da rasteira, apesar do contexto Mas não usaram, ele usou Então assim, tá dentro da lei, tá dentro da regra Acabou Acabou, é isso, e o Davi Tá sendo criticado, condenado Apontado, e eles estão Correlacionando o fato da Vanessa ter sido a pessoa Que forneceu e que deu a bolsa de estudos lá pra ele Não foi a Vanessa, ela chamou ele pra participar Da dinâmica, e quem deu a bolsa Foi a marca patrocinadora lá, entendeu? Então assim, tem que saber Separar as situações, e não correlacioná-las Se a Vanessa errou, e errou feio nessa vez Vanessa que pague pelos seus próprios atos Dentro do jogo, e a regra é clara Bateu, expulsão, e a Globo fez isso Fez isso com uma das principais participantes Que poderiam, inclusive, ajudar no enredo Do programa, né? Pra Globo também não é benéfico ter a eliminação da Vanessa Camargo Mas a Globo fez isso pensando Na sua credibilidade também Porque pensa que se a emissora não faz isso O burburinho que ia estar Da mesma maneira que tá tendo um burburinho De pessoas dizendo que a expulsão Foi injusta, haveria Uma movimentação Dizendo que a emissora tá passando pano pra Camarote Isso já era falado desde o início De que a Globo passava pano De que a edição não mostrava tudo e tal Agora a gente teve um fato O Davi foi lá, pressionou Tem a imagem dele no confessionário Tem a imagem do que rolou durante a festa Como é que ia ficar? O programa também precisa tomar uma atitude Pensando na sua credibilidade O programa foi renovado aí por mais três anos O Boninho, né? O Tadeu como apresentador Essas pessoas têm que pensar na sua credibilidade também Como continuar um programa Com a tua credibilidade, assim Completamente sendo julgada? Né? A gente teve a Fazenda com o maior nome sendo expulso Que foi a Raquel Chirasage na última temporada A Globo não ia fazer isso? Ia fazer vista grossa? No ano passado houve uma expulsão do cara de sapato No MC Guimê Aí ia retroceder esse ano Tem que tomar uma atitude Infelizmente Pode não ter sido a melhor pro jogo Acho que pra nós Como público Seria muito mais interessante Ver a Vanessa Camargo Saindo esplochada Num paredão com rejeição Talvez até pra ela Foi o melhor que aconteceu Então pra Globo Pode ter perdido em enredo Pro próprio Davi Que ele não sabe Que a Vanessa Era rejeitada aqui fora Talvez pra ele Foi até uma maneira De se livrar de alguém forte no jogo Pra ele O melhor Quem sabe Era ter deixado isso passar Mas assim É o que eu volto a dizer Tá dentro da regra A gente tem que aceitar E o programa sempre se reinventa Gente Hoje vai ter uma audiência grande A repercussão Que isso vai dar Todo mundo vai falar Sobre o Big Brother Depois a gente vai ver A Vanessa Camargo Dando entrevista no Fantástico Caminhando na praia E a vida segue A Bárbara já fez Uma previsão de futuro Vamos ver uma foto A Vanessa sim E a câmera rodando Em volta dela E o mar assim Batendo Uma briga na cara dela Domingo no Fantástico Não perca Você vai ver Então tá aí Eu concordo com a Bárbara Eu assino embaixo Comentário sensato Eu acho que é isso mesmo Cof, cof, cof